As galinhas são importantes para o ser humano, sendo o animal doméstico mais abundante do planeta e uma das principais fontes de proteína para os humanos. As galinhas costumam produzir diversos sons e estão relacionados ao seu ambiente, pois elas informam através dos seus sons as outras galinhas o que está acontecendo. Sabia que as galinhas não podem sentir o sabor doce. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ... ... ... ... ...